A M13 é uma arma que provavelmente você vai querer usar no Call of Duty Modern Warfare. É uma das poucas armas desse jogo que provavelmente é a mais balanceada. Sério, eles não balanceiam a porcaria da M4, e nem a 725. Então, iremos usar essa, que recentemente foi bufada. Enfim, a M13 é uma carabina que é bem forte, carregada em 5.56, e a mais rápida, entre aspas, da sua classe. Vamos modificá-la. Aqui nós podemos ver que temos o tempo ciclone. Isso a gente vai fazer a Rona e Badger. Vamos botar a .300 Blackout Round Max, que daí fica bem silenciosa. E vamos botar um estoque melhor, porque o estoque da M13 é feio pra caramba. Então, os attachments debaixo da sua arma e a mira serão o que você quiser. Se tu quiser botar uma mira de sniper nessa porcaria, bota. Enfim, a Rona e Badger esteve em vários squads. Em Modern Warfare é masterizado, e no nosso querido amigo Call of Duty Ghosts. Que quase ninguém joga. Esse jogo tá morto. Sério. Infinite Ward. Poxa. Enfim. A M13 é rápida. Ela é devastadora. E eu não sei o que esse Krieger tá fazendo. Ele tá olhando pro sol que nem um retardado. Olha, olha, olha pra cá. E tá tirando os temas. Ah, que beleza. Eita, nossa. Ele gosta da arma. Todo mundo gosta dessa arma. Ela foi bufada. Enfim, aqui nós temos uma gameplay super divertida de M13. E como você vai adorar essa porcaria de arma? Simples. Você vai jogando. Entendeu? Você tem a droga da arma adorada. E agora, dicas para camuflagem. Não precisa de dicas. Você vai encontrar a droga de um jeito. Falando nisso, a M13 é ultramente sem recoil. Ela não vem recoil. E eu gosto de usar a mira A-Mops e o Murk 4 Grip. Que é, acho que, uma das melhores combinações. O A-M3 é ultramente sem recoil. E é sempre bom rushar, porque ela é rápida. Enquanto vai querer muita velocidade aí. E como dá pra ver, o nosso querido amigo D-Day está tendo o pior do dia. É isso. Enfim, até a próxima. A-M3 é ultramente sem recoil.